Eu tenho um filho de trabalho do Valentino, que é um filho de batista de preparação física, que se chama Adriano, ele sempre passando para mim por uma estrada, falando dele, acompanhando o treinamento dos jogos dele, então acho que agora é de calma, de calma com o menino, acho que tudo que aconteceu para ele, é ruim, e agora acho que nem caiu a fita dele, acho que é importante a gente poder finalizar ele, como uma conta para o jogador que tem muita qualidade, que conta muito, que tem muito tempo. Está aí uma aula conosco, contando essa história, a pena, é interessante, de observação de um valor como o Romarinho, que chegou... Minha alma cantará, Se eu me enviará-lo colocado, At trailsina do Coríntias, até pela questão de limpar a sanfidência e a rearrangeação, Além do cantinho que ainda há muita força que eu tenho, Agora que vir uh o te etapa de clamor ouato, Então eu te amar, Mais perto que as you rememberedas... Mais perto que estar de ti. Agora vem o outro momento, como reagir ao assédio? Como reagir ao fato de se tornar um visualizador renovado da tarde para a noite? Como o teu nome cantado é possível para jornalistas fazer um filme para identificar? Como reagir antes? Como é que isso é pesado? A etapa seguinte, quando tiver uma fase ou outra ruim e as críticas vier, a gente vai reagir. Quando começar o assédio... Meu amor, eu tenho que enclarar Mais perto quero estar Mais perto quero estar Meu Deus de ti Vou lá... Tá bom... A verdadeira... É... Ele lembra muito o Macedo que jogou no São Paulo A verdade...